Olá, estamos aqui no Centro de Referência da Economia Solidária, Dom Ivo Lorschaiter, para conversarmos com o coordenador do projeto Esperança com a Esperança, o José Carlos Perangoni, e também fazermos um balanço da 28ª edição da Feira Internacional do Cooperativismo e da Economia Solidária. Zeca, como tu é conhecido, quantos expositores participaram da FECOP nessa 28ª edição? Assim, Matheus, quando a gente programou a FECOP, nós tínhamos a meta de alcançar 500 expositores. Chegamos na meta em 480 alguma coisa, então quer dizer, alcançamos a meta de 500 expositores, que isso aí para nós é muito gratificante, porque o espaço físico que a gente preparou para eles estava de acordo com as inscrições. Essa foi a nossa meta e nós conseguimos atingir os 500 expositores. E de quais localidades vieram esses expositores? A gente viu que teve também pessoas de fora do Brasil. Isso. Na contagem, na avaliação que a gente está fazendo, ainda não acabamos 100%, tínhamos 13 estados representados, 8 países representados, incluindo 3 continentes, e ainda não conseguimos complementar 100% o número de municípios do Rio Grande do Sul. Mas passa de 200 municípios que participaram, ou como expositor, ou como representações. Por exemplo, Tocantins tinha uma representação, não era expositor, mas tinha uma delegação de Tocantins que vieram para conhecer e representar a Prefeitura de Palmas, na questão dos gestores públicos. Então, assim, os municípios a gente não tem bem claro ainda, mas logo vamos divulgar o número de municípios. Zeca, e quantas pessoas participaram aqui durante os três dias do evento? Vocês têm uma estimativa? A estimativa foi de 140 mil pessoas, ou mais, mas dentro da contabilidade, do espaço físico que a gente tem, foi contabilizado em torno de 140 mil pessoas, né? Que foi o público que nós almejava. Porque na edição passada, que ela foi 50% online, 50% presencial, a gente teve um público de 60 mil pessoas. Então a gente fez uma projeção para atingir no mínimo o dobro, e conseguimos ultrapassar isso, que foi muito satisfatório. Zeca, tem uma estimativa de quanto, nesses três dias aqui de feira, foi comercializado, assim, valores? É, isso aí também a gente está acabando de fazer, porque é muito complexo ver essa questão do que o pessoal comercializou. Mas a gente está fazendo, a gente não tem claro esse número, né? Mas acredita que, pelo pouco que a gente olha, nas contribuições que as pessoas deixam, os expositores deixam uma contribuição, né? A feira, ninguém paga nada para participar, só deixa uma contribuição, uma porcentagem. A gente está olhando algumas das avaliações, mas acreditamos que vai ser um valor bem dentro da nossa expectativa. A assessoria da imprensa da feira, né? Antes do início da feira, comunicou, né? Que a feira teve em torno de 450 mil reais de emendas parlamentares, né? Emendas a nível federal e emendas impositivas aqui, dos vereadores do município, em torno de 100 mil reais, 102 mil reais. O que que esses mais de 100 mil reais aqui, destinado pelos vereadores, né? Contribuiu para vocês fazerem para essa edição? Assim, ó, a feira, ela teve quatro promotores, né? Um deles é a Prefeitura, Universidade, Instituto Favopili e Projeto Esperança. Para gerenciar os recursos oriundos, tem que ser uma entidade que tenha condições de fazer a prestação de conta, que é importante. Então, a Prefeitura gerenciou esse valor que nós gastamos em toda a estrutura móvel da feira, alimentação e várias outras coisas, palco, som. Então, esse dinheiro foi administrado pela Prefeitura, pela Secretaria, por uma da Secretaria da Prefeitura, e ele foi usado para toda a estrutura móvel, né? Porque é tudo feito com pregões, licitações, é um processo bem complicado, né? Agora a gente está no processo de prestação de conta, mas o dinheiro, assim, veio para isso, né? Porque a feicope em si, como eu falei antes, ela não se paga com as porcentagens que o dispositor contribui, né? Então, a gente conta sempre com emendas parlamentar federal. Agora, esse ano foi a novidade da emenda impositiva dos vereadores. Já estamos trabalhando para a próxima feicope, em cima das emendas, tanto impositivas como federais, que é o que a gente consegue construir essa festa da economia solidária. Já tem uma data prevista para a 29ª edição? Já temos uma data prevista, 7, 8 e 9 de julho de 2023. A grande festa da economia solidária, a grande participação, né, que o público fez, e já está confirmada nos primeiros momentos, onde a gente começa os agradecimentos, os patrocinadores, apoiadores, já confirmando a data para ninguém marcar nada, né? Santa Maria espera todo mundo, 7, 8 e 9 de julho de 2023. E Zeca, tem alguma novidade, alguma previsão de algo diferente para essa próxima edição? Assim, a gente tem toda uma estrutura montada fixa e móvel, como eu falei, né? Esse ano, uma grande atração foi um segundo pavilhão da água indústria, que foi 100% positivo, o público respondeu, mais de 50 expositores de fora de Santa Maria, e um outro prédio com expositores mais santamarienses locais, né? Esse ano foi o pavilhão da água indústria, o segundo pavilhão da água indústria, foi muito interessante, nota 10 para quem organizou, tivemos apoio da Emater para organizar o pavilhão da água indústria. E no decorrer do ano, certamente vai ter alguma coisa que a gente vai conseguir trazer como novidade. Tá certo, Zeca, muito obrigado, né? E sucesso aí para todo o trabalho, né? Vocês que ainda estão desmontando aqui, arrumando toda uma estrutura, né? Para já, no próximo sábado, seguir o Feirão Colonial, né? Muito obrigado. É, eu agradeço, Matheus, a vocês, todos os meios de comunicação de Santa Maria, colaboraram do começo ao fim, o resultado foi esse, essas 140 mil pessoas, o pessoal disse que ouviu no rádio, viu na televisão, daqui, então, assim, isso aí é contribuição para nós. Nós só temos gratidão com toda a imprensa de Santa Maria. E convidar que sábado já comece a nossa rotina do Feirão Colonial, que acontece todo sábado, das sete e meia da manhã às onze e meia da manhã, aqui no Centro de Referência da Economia, Dom Involuxaista. Muito obrigado, Zeca. Conversamos, né, com o Zeca, né, coordenador do projeto Esperança com Esperança, e também da Feicop, né? Muito obrigado, siga acompanhando toda a nossa programação, através do canal aberto 18.2, também através das nossas redes sociais. TV Câmara, a tela da cidadania. Tchau, 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 tchau Legenda por Sônia Ruberti